Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Há 58 milhões de quilômetros do Sol, orbita o menor planeta do Sistema Solar, Mercúrio. Um planeta pra lá de curioso. Não tem nenhuma lua para contar sua história, mas haja história para contar sobre Mercúrio. A primeira coisa que vamos consertar aqui é sobre a distância de Mercúrio do Sol. 58 milhões de quilômetros é apenas uma distância média. A grande verdade verdadeira é que a órbita de Mercúrio possui uma excentricidade de 0,206 e isso faz com que essa órbita seja, então, elíptica. E sendo elíptica, a distância de Mercúrio ao Sol varia ao longo do ano de Mercúrio, que é de apenas 88 dias terrestres, ou seja, dias de 24 horas. Então, vamos corrigir a distância de Mercúrio. Quando o planeta Nanico está no Periélio, sua distância é de 47 milhões de quilômetros do Sol. E quando está no Afélio, já vai precisar de uma trena maior para medir a sua distância, 70 milhões de quilômetros. E assim, temos a distância média de 58,5 milhões de quilômetros. Viu só como essa questão de média foge um pouco da realidade? Igual a média do frango. Eu e você compramos um frango. Eu como frango sozinho. Pela média, eu comi metade. Você comeu a outra metade. Em Mercúrio, o Sol é o mesmo do que vemos aqui na Terra. É chefão do dia lá também. Só que, manda mais por lá. Se você estiver na superfície mercuriana em um dia de Sol escaldante, veria um Sol três vezes maior do que o que vemos aqui na Terra. Lá não tem como tampar o Sol com a peneira. Igual aqui. Tente tampar o Sol com a peneira para você ver. Com uma temperatura superficial de até 430 graus Celsius, só com o Sol de lá dá para fritar peixe e fritar a frigideira junto. Era para ser um planeta quente. Só quente. Mas Mercúrio não serve nem para ter uma atmosfera decente. E assim, todo o calor de lá escapa para o espaço. E assim, durante a noite, a temperatura cai. Cai muito. Cai mesmo. Até 180 graus Celsius. Negativos. Sim, congelante. Quentinho durante o dia. Geladinho durante a noite. Você pode observar Mercúrio no céu. É só ficar antenado com meus vídeos sobre o céu do mês que faço todos os meses. Mercúrio não é visto no céu durante toda a noite. Isso porque ele está muito próximo do Sol. E de noite, não tem Sol. Não mesmo. Procura para você ver. Então, para ver Mercúrio no céu, você deve fazer a observação pela manhã, pouco antes do nascer do Sol. Ou pela tarde, pouco depois do pôr do Sol. Esse Sol é demais. Ele nasce e se põe todos os dias. É meio difícil de ver Mercúrio no céu. Mas não é impossível. E pelo menos 13 vezes em cada século, podemos ver o trânsito de Mercúrio, que é quando ele passa na frente do Sol. E podemos ver. Não a olho nua. Lógico. Pois o Sol danifica nossos olhos. Você pode ver o trânsito de Mercúrio usando um filtro solar, desses que se usam em telescópios. Ou através de um filtro de máscara de solda, número 14. Fique atento. O próximo trânsito de Mercúrio vai ser no dia 13 de novembro. De dois mil e trinta e dois. Mercúrio viaja pelo espaço a velocidade de 50 quilômetros por segundo. Isso significa 180 mil quilômetros por hora. Mas não vai longe, não. Está em órbito do Sol e não desgruda dele. Leva 88 dias para fazer uma volta completa em torno do Sol. O dia solar em Mercúrio é extravagante. Dura 176 dias terrestres. Ou seja, enquanto sua rotação é de 58,6 dias terrestres, o dia solar é de 176 dias. Dura mais do que a própria rotação. Isso acontece devido à translação de Mercúrio e à excentricidade de sua órbita. Faz com que, enquanto o planeta gira devagar, avança muito em sua órbita, mudando de posição em relação ao Sol. E assim a rotação tenta fazer sombra para virar noite. E a translação não o deixa. O vento solar atinge a superfície de Mercúrio diretamente. Como se isso não bastasse, a superfície recebe impactos sucessivos de micrometeoroides que vêm do espaço. Tanto a ação dos micrometeoroides quanto a do vento solar arrancam átomos para a fina isosfera de Mercúrio. Esses átomos vão para o espaço. E devido à pressão da radiação solar, Mercúrio apresenta uma discreta cauda em sentido contrário à do Sol. Assim como ocorre com os cometas. Ver essa cauda é impossível, pelo menos a olho nu. Mas astrofotógrafos já registraram a cauda de Mercúrio com incrível nitidez. Mercúrio possui um pequeno e fraco campo magnético. Com apenas 1% da força da magnetosfera da Terra, esse campo magnético capta as partículas carregadas pelo vento solar, canalizando-as até a superfície de Mercúrio, gerando intensos tornados magnéticos. São esses íons que arrancam átomos da superfície, levando-os através da isosfera. Mercúrio possui uma superfície semelhante à da Lua, gravejado por impactos e crateras, ocasionado pelas colisões de asteroides e cometas. Podemos destacar bacias de impactos muito grandes, como Calóres, com um diâmetro de 1.550 quilômetros, ou ainda a cratera Rachmaninoff, de 306 quilômetros de diâmetro. Crateras essas criadas por impactos no início da formação do Sistema Solar. Existem também grandes áreas de terreno plano, além de escarpos e pinhascos, formados à medida que o interior do planeta esfriou. Mercúrio é o segundo planeta mais denso do Sistema Solar. O primeiro é a Terra. Seu núcleo possui raio de cerca de 2.000 quilômetros. Em 2007, cientistas usando radares terrestres para estudar o núcleo de Mercúrio encontraram evidências de que está parcialmente fundido, ou seja, no estado líquido, quase inteiro no estado líquido. Merinder-10 foi a primeira nave espacial que viajou para Mercúrio. Registrou imagens de 45% da superfície. A Messenger foi a outra nave espacial que voou para Mercúrio três vezes. E agora temos Mercúrio com sua superfície totalmente fotografada, revelando um relevo moldado por intenso vulcanismo e impactos de asteroides. Messenger nos revelou um tesouro de descobertas científicas em Mercúrio. Podemos contemplar um relevo com cavidades revelando que Mercúrio tem uma abundância alta de elementos como enxofre e potássio. Revelou que o campo magnético está deslocado em relação ao Equador e que a estrutura interna é altamente incomum. Em 1991, astrônomos descobriram, através de observações por radar, que Mercúrio pode ter gelo de água nos polo norte e sul, em crateras profundas. As observações da Messenger confirmaram e mostraram que o gelo de água estão presentes em regiões de sombras permanentes, onde o frio é o suficiente para que o gelo não passe dessa para uma melhor, ou seja, vira e água. Espero que goste do vídeo e fique ligado que vem mais vídeos sobre planetas do Sistema Solar. Registre seu comentário para eu responder. Deixe seu precioso like e inscreva-se no canal para ficar antenado. Não deixe de visitar minhas redes sociais. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho